Ei, Jesus, será que é perdido demais? Nova fome, uma nova paixão por ti Não é que eu não seja grato Por tudo que tens feito em mim Mas meu coração tem chorado Por ti Mas meu coração tem clamado Por ti Ser tocado com tua glória É o meu desejo É o que eu mais quero Ser mudado com tua face É o meu desejo É o meu maior prazer Eu não trouxe nada pra mesa E eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome, uma sede Uma fome, uma sede E eu não trouxe nada pra mesa E eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome, uma sede E eu não trouxe nada pra mesa E eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome, uma sede Apenas uma fome, uma sede Apenas uma fome, uma sede O desejado Que vira de Jerusalém Que vira de Jerusalém Que chama o amado Que chama o desejado Casa comigo Casa comigo Jesus Casa comigo Casa comigo Oh, Jesus Ser mudado por tua glória É o meu desejo É o que eu mais quero